Música 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 Rando por mim, uma grande grande ofa crime Lúki no miá é... Lúki d... Puto-vos em sol! El Bull duefe de sol! baby Puto-vos em sol! El Bull duefe de sol! baby Puto-vos em sol! Tod une m Northam della brain boy! Puta-vos em sol! El Bull due fe de sol! baby Puto-vos em sol! El Bull duefe de sol! Baby Puto-vos em sol! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma